Câmeras de segurança mostram o momento em que um mototaxista é assaltado no meio da rua aqui em Maringá. A violência está para todo lado mesmo, hein? E tem a imagem da câmera de segurança, a Paola tem a reportagem. Coloca no ar. O capacete nas mãos do Ernesto é tudo o que restou dos instrumentos de trabalho dele. O mototaxista foi roubado durante o trabalho na noite de segunda-feira. Câmeras de segurança conseguiram registrar o crime. A imagem mostra a rua Tupã por volta das dez e meia da noite no Jardim Higienópolis, em Maringá. Reparem um homem que está parado na calçada, no fundo do vídeo. Ele havia chamado o mototaxista para uma corrida. Ernesto chega, vê a sinalização do homem e para a moto em frente ao rapaz. Em poucos segundos, é possível ver o Ernesto descendo da moto. É que o cliente era, na verdade, um ladrão. Armado, ele manda o mototaxista deixar os capacetes no asfalto. Ernesto caminha se afastando da moto. O ladrão pega um dos capacetes e sai em fuga na motocicleta. Eu parei a moto, perguntei para ele para onde que a gente ia. Ele falou para o Jardim Alvorada. Quando eu me deparei de novo, que eu olhei para ele, ele já estava com uma pistola na minha cara, certo? Na frente do guidão da moto, dizendo para mim descer da moto, colocar o capacete no chão e o celular também. Foi onde eu fiz, né? O BDC, que eu acho que a prioridade total é a minha vida. Moto, eu deixei ele levar a moto numa boa. Mandou eu sair para a rua de trás. Eu saí andando, andei uns 12 passos, mais ou menos. Ernesto conta que havia acabado de refazer o motor da moto. Parcelas do serviço ainda serão pagas por ele por mais dois meses. O prejuízo é grande. O único meio de trabalho que eu tinha era trabalhar de mototáxi à noite. E aí eu acordava, eu ia de manhã cedo para casa, comprava o meu pão na padaria, chegava em casa, dormia um pouquinho, porque eu também estava fazendo entrega de marmita na hora do almoço. Porque hoje em dia a gente tem que se virar nos 30 para pagar as contas. E eu tenho um monte de conta que vai chegar daqui uns dias, eu vou pagar com o quê? Eu vou sair roubando igual ele? Não vou fazer isso aí. Não justifica roubar ninguém, sabe? Cada um tem que achar o melhor para fazer, trabalhar, igual eu estava fazendo. Mototaxistas e motofretistas que já tomaram conhecimento desse roubo estão preocupados. Eles temem que não seja um caso isolado, que esse crime possa voltar a acontecer aqui na região. É que, segundo eles, há pelo menos cinco anos, nenhuma ocorrência desse tipo era registrada por aqui. Outra câmera de segurança conseguiu registrar o ladrão com mais detalhes. Ele é o homem de cavanhaque, moletom vermelho escuro e calça jeans que aparece no meio da rua. Se alguém o reconhecer, pode entrar em contato com a delegacia ou então fazer uma denúncia anônima no número 181. Eu quero que vocês divulguem essa imagem, porque às vezes essa pessoa é vizinho de alguém e a pessoa nem imagina que esse ser vergonha está fazendo isso aí com o pessoal. Às vezes eu não sei se eu vou conseguir achar minha moto, porque até agora eu não consegui. Mas a prioridade eu acho que é manter, pegar um ser vergonha desse aí, um safado que fica roubando o pai de família, trabalhador, e colocar atrás das grades, para onde ele não deve, se ele já foi preso, ele não deveria ter saído. Eu estou indignado com essa situação, porque a única coisa que me sobrou foi esse capacete aqui, você está entendendo? A minha moto, graças a Deus, era quitada, não era financiada, porque senão o prejuízo seria muito maior. Mas eu peço encarecidamente aí para o pessoal aí, que vai ver as imagens e se reconhecer, chama a polícia, diz com 181, que é denúncia anônima, não precisa se identificar, para ver esse bandido aí atrás das grades, que é o que ele merece, é a cadeia.